O que a Universidade pode fazer é o problema da violência de gênero em nosso país. É importante a gente estabelecer uma relação entre o que a Universidade pode fazer pelo problema da violência de gênero em nosso país. Então, nós temos dados alarmantes no país que denunciam que 503 mulheres, dados do Data Folha, 2017 já, desse ano, denunciam que 503 mulheres sofrem agressão a cada hora. É muito, é muito isso. 503 pessoas. E aí o que nós temos mais? 13 mulheres são mortas a cada dia no país. Isso é uma guerra, isso. Nós tivemos, no ano de 2015, nós tivemos aproximadamente 5 mil mulheres assassinadas por seus companheiros, dentro das suas casas, por seus ex-companheiros, por parentes ou por pessoas conhecidas. As mulheres não são assassinadas nem pelo fato de terem cometido algum delito, nem pelo fato de terem saído publicamente para se expor a qualquer agressão. Elas são sofredoras dessa agressão dentro do caso. Os dados são de 54% das mulheres. E dessas mulheres, o maior número são de mulheres negras e, na atualidade, mulheres evangélicas. Essas mulheres têm sofrido continuamente esse tipo de agressão. Então, qual o papel da universidade, qual o nosso papel de direitos humanos nessa discussão? O que é que nos orienta e responsabiliza? Nós precisamos educar os nossos estudantes para a questão do machismo. Embora a universidade ligue com adultos, adultos que são juridicamente já responsáveis por si, esses adultos ainda são muito jovens e ainda carecem desse tipo de orientação, porque não é possível que a gente reproduza, dentro de um mundo seleto como deveria ser o mundo da educação da universidade, as mesmas problemáticas que nós encontramos lá fora, em ambientes que são mais propícios, vamos dizer assim, a esse tipo de comportamento. Então, faz parte da atuação da universidade em termos de direitos humanos, de trabalho com os direitos humanos, incluir a compreensão de que nenhuma mulher, nem por biologicamente ser mulher, nem por apresentar características de gênero feminino, seja agredida e violentada com palavras, ações psicológicas, algumas vezes não necessariamente as mulheres sofrem agressão física, mas o fato de uma mulher, por exemplo, estar se deslocando e alguém gritar alguma coisa pejorativa em direção a ela, é uma agressão e nós vivemos isso aqui dentro da universidade também e nós precisamos, de alguma maneira, atuar sobre essa juventude. Isso faz parte, na minha opinião, do que é o que desce a universidade em termos de contribuição social para que a questão de gênero seja vista de uma maneira mais socialmente saudável. Legenda Adriana Zanotto